Como é que estás? Tira-se a desprezo Eu vi-te olhar para mim e eu nem olhei-te e li-se Foste tu, foste tu Miúda não mitas, mas também não foste a única Por isso acredito que é o que eu quero Nada é que não queiras, hoje sou só o tu de qualquer das maneiras E não oites para um lado com isso ao superior Como a minha queres, lhe diz-o quando tens a calor Não sejas química, não és que a nossa química impede Que seja mais do que breve, com tu estímica e queres E não oito a mais ninguém, esta noite eu sei E eu penso que há para mim, ai, ai, se eu te pego E eu nego nem renego a atitude calã Se te posso ter hoje, porquê esperar por amanhã? E então tu sabes, eu fico a já saber Se esta noite quisesse, já somos dois a querer Já olhei, ela quer, quer, quer Até já disse a mim, eu faço o que eu quiser Não pensei, não tirei o olhar, não hesitei Tirei-te o fundo num segundo, como só sei Se tu pensas não vai dar, dar, dar Estou aqui para isso mesmo, eu vou te mostrar Não importa neste mundo, hoje somos dois E as tuas hesitações que fiquem para depois E fiquem para depois Oh, 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 eu faço o que ela quiser No deserto não és a minha Coca-Cola E tu achas que me atinges por não me das bola Olhas para mim sem pudor e dizes boy de escola E vais-te embora com o moção desta viola Mas depois voltas, bates-me a rir até parece Que vais e vens e fazes aquilo que te apetece Não sou teu toito, é se o meu fazes-me falta mas não fazes Só não gosto de te ver com outros rapazes É santa-ma de copas, mas eu sou valet de paus Percebe e vê que nós meninos às vezes somos maus E eu sei bem, tu também, que tem o que ninguém tem Olha para mim, deixa-te ir e vem, vem, vem Já olhei, ela quer, quer, quer Até já disse a mim, eu faço o que eu quiser Não pensei, não tirei o olhar, não hesitei Tirei-te o fogo num segundo como só sei Se tu pensas não vai dar Não vai dar Estou aqui para isso mesmo, eu vou te mostrar Não importa neste mundo, hoje somos dois E as tuas hesitações que fiquem para depois Fiquem para depois Eu faço o que ela quiser Já mexes no cabelo, se eu sei que estás nervosa Então das-me para trás a pensar que és termosa Mas já devias saber que o teu amor sou eu Sai-me disso, perdi-se tal, nem todo homem é teu Não és assim, és humilde e sincera Querida, por amor de Deus, tu és menina, fé Estás forte de jogos, traumatizaram-te a isso Enquanto outros dou-te um trauma Eu a ti dou-te um vício E tu a mim dás-me um quiso E o que é sempre aqui ou é aqui agora Já passou um quarto de hora e ainda não estás cativada Não dizes nada ao que dir É assim que eu te perdi Já olhei e ela quer Até já disse, sabe-me, eu faço o que eu quiser Não pensei, não tirei o olhar, não hesitei Direi-te o fogo num segundo, como só eu sei Se tu pensas não vai dar, dar, dar Estou aqui para isso mesmo, eu vou te mostrar Não importa mesmo, nós somos dois E as tuas incitações fiquem para depois Fiquem para depois Já olhei e ela quer Até já disse a mim, eu faço o que eu quiser E as tuas incitações fiquem para depois Ai, lá vai ela sabendo que é linda Quando ela passa tudo aquece Lá vai ela mostrando interesse Nessa palavra, nesse populense Ai, lá vai ela sabendo que mexe E a minha vida ela sobe e desce Lá vai ela e acontece E o que nós temos não desaparece Eu sou teimoso E isso eu sei e repetes Que tu não vais com a minha voz E muito menos com rapes Mas acontece Que este é mesmo para ti É que eu sei te decor Não estejas já a sorrir Ou com aquela feroz maneira de ser Eu não preciso de voz para te conseguir perceber No sentimento atroz de precisar de nós Não conseguimos estar sós dentro de quatro paredes E não converses com mimica Toda a gente percebe És tu quem me quer agora Ou a fama percebe-me E eu estou mal habituado Para a próxima eu relaxo Como diz o meu carro Ou para a próxima eu abraço E que és minha ouvida Ou para a próxima fugimos Esquece o tempo perdido Nós corremos perigo Quando estamos juntos à hora É que tu tanto me atentes Como me deixas à nora Ai, lá vai ela Sabendo que é linda Quando ela passa Tudo aquece Lá vai ela Mostrando interesse Nessa palavra Nesse pobre leste Ai, lá vai ela Sabendo que mexe E a minha vida Ela sobe e desce Lá vai ela E acontece E o que nós temos Não desaparece Não desaparece Sem todos os teus truques Marias e manhas Eu conheço os teus amus Mas nem sempre me apanhas É como ter-te sem te ter Ou ver-te sem te ver É como ter-te outra vez Sem mais sem porquês Porque eu Eu adoro-te Morte Tu sabes Somos um golpe de sorte Não largues Porque eu volto Por mais que apagues E tu E tu morres de Saudades Por mais que amante Confiante Ou amigo Tu sabes que és O meu porto de abrigo E apesar do perigo Que é estar contigo Eu sei que tu és minha Por mais que diz o destino Por mais que diz o destino Ou 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 Ah, lá vai ela sabendo que é linda Quando ela passa tudo aquece Lá vai ela mostrando o interesse Dessa palavra, dessa população Lá vai ela sabendo que é linda E a minha vida é um sobe e desce Lá vai ela e acontece E o que nós temos não desaparece Não, 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 não Não desaparece Não, 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 não Não desaparece O que é isso? Já não me dizes nada Nenhuma mensagem, uma chamada A pedir para ser verdadeiro Como nunca fui E agora sei Tudo aquilo que queria ter dado E não dai Eu sei Pois a culpa em mim Fui procurar no outro lado Aquilo que não vi em ti Mas não encontrei Já percebi Como tu não há ninguém Eu sei Agora é tarde para dizer que já tenho saudades Pedir desculpa por não ter tentado Aquilo que tu Tu fosses para mim Aquilo que eu não fui para ti Oh no Será que é tarde para pedir desculpa? Não estive lá quando pedia-se admitir a culpa Porque é que tudo o que eu digo já não tem valor Não me largues, não me deixes, não me esqueças por favor Não é nenhum favor e eu estou farto disto Será que te sou indiferente ou ainda pensas disto? Todas as coisas que gostavas que eu tivesse dito Mas tu sabes que eu não tenho jeito Para eu fico louco Por ti sempre fui mas não via Mas agora é diferente, confia Que eu mudei como a noite para o dia Foi por ti, foi por nós acredita Não respondes, já não sentes Dizes que não queres saber Eu tento tudo por tudo Tu tentas não me ver Não sentes nada e eu achava que ias perceber Atrasa o relógio só não digas Mas agora é tarde para dizer que já tenho saudades Pedir desculpa por não ter tentado Que tu, tu fosses para mim Aquilo que eu não fui para ti Mas agora é tarde para dizer que já tenho saudades Pedir desculpa por não ter tentado Que tu, tu fosses para mim Aquilo que eu não fui para ti Oh no Tenho saudades tuas Eu não durmo, eu não penso e penso em ti Miúda, como é que eu fui capaz De não ir atrás De lutar pelo que é nosso Já nem dá para um café ou para falar mais Eu chego sempre na hora em que tu sais Se quiseres eu sou mais querido, eu sou capaz Mas já não queres mais conversas Tanto faz, 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 faz E eu não sei se eu posso mas quero Se deixares eu sou de outro, prometo Se for tarde então desespero Então não digas que agora é tarde Porque ainda é cedo E há sentimentos que eu guardei a medo Estava certo Este é o momento Em que digo que a ti amor é verdade Mas agora é tarde Para dizer que já tenho saudades Pedir desculpa por não ter tentado Que tu, tu fosses para mim Aquilo que eu não fui para ti Mas agora é tarde Para dizer que já tenho saudades Pedir desculpa por não ter tentado Que tu, tu fosses para mim Aquilo que eu não fui para ti Mas agora é tarde Para dizer que já tenho saudades Pedir desculpa por não ter tentado Que tu, tu fosses para mim Aquilo que eu não fui para ti Mas agora é tarde Para dizer que já tenho saudades Pedir desculpa por não ter tentado Que tu, tu fosses para mim Aquilo que eu não fui para ti 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 Sou o único que te aborda Mas quero ser aquele que te acorda Não me importa Que evites, que grites Ou que piques Que diz que eu sou isto E aquilo E aquilo Eu vivo no vacilo Porque sei o que é preciso Para tu corares, gostares, olhares e pensar Que queres ficar comigo Desculpa o embaraço de invadir o teu espaço Estou aqui há dois minutos Estou aqui há dois minutos e só te quero nos meus braços Nem sei o que tens Nem sei o que tens quando vens Sem hesitar Pedir-te o telefone Subiste o meu ego Mas guardei o segredo E falamos por horas Luísa Luísa Quero te encontrar O que é que eu faço agora? Luísa 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 Quero dizer-te mil coisas Luísa Mas tu sabes que eu não tenho juízo Mas tu sabes que eu não tenho juízo Há receios que tens De anseios que eu tenho O que é que queres que eu te diga? E quero Desvendar todos os teus mistérios E que vejas que o que eu digo é sério Luísa Estou cego por ti Vou fazer com que tu sejas minha Ah não Vim-te aqui por perto E sem ser discreto Perguntei-te o nome Sorriste Sorriste E sem hesitar Perdi-te o telefone Subiste o meu ego Mas guardei segredo Mas guardei segredo E falamos por horas Luísa Quero te encontrar O que é que eu faço agora? Oh, na, 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 na Luísa Luísa Verso Luísa Luísa Oh, não, não Luísa Oh, não, não Luísa Oh, não, não Luísa É difícil ou sem alargar Alguém que nos fez tão bem Olhar para trás Pensar mas não convém A saudade aperta e eu fico Sem saber Como é que tudo mudou tanto Eu sei que não sou nenhum santo Não quero que respondas com respostas Tontas, nem que digas Que acabou Tu dizias que a luz dos teus olhos era eu Já sorrimos e perguntas Porquê que não deu Estou cansado de viver no mundo só teu Dá-me um segundo e ainda não te disse adeus Eu não te disse adeus Não sei se um dia vou dizer Conto só basta um clique para acontecer Mas a verdade é esta e custa a crer Nós não nos soubemos ter Hoje é diferente eu já não penso mais Se ainda somos o que fomos deixa lá Agora olhamos um para o outro sabendo que foi por pouco mas São memórias e nada mais Como é que tudo mudou tanto E penso tudo num instanto Não quero que te escondas e no final de contas Dias que tudo acabou Tu dizias que a luz dos teus olhos era eu Já sorrimos e perguntas Porquê que não deu Estou cansado de viver no mundo só teu Dá-me um segundo e ainda não te disse adeus Tu dizias que a luz dos teus olhos era eu Já sorrimos e perguntas Porquê que não deu Estou cansado de viver no mundo só teu Dá-me um segundo e ainda não te disse adeus Diz-me o que sentes quando estamos frente a frente Se passou o tempo estás diferente e já não sentes que Foram-me os tontos que hoje só nos fazem rir Sinceramente eu não me entendo mas percebo-te Sem os teus medos e segredos eu conheço-te Fomos felizes um com o outro um dia lembras-te Deitado no teu mundo enquanto tocava pra ti Ainda estão os nossos nomes no banco do jardim Se te vir eu vou sorrir sem saber porquê que não deu E nas covinhas vais sentir o que já foi teu Os anos passam mas deixamos pedras no caminho Das rugas aos cabelos brancos até sermos velhinhos Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu Já sorrimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu Não te disse adeus Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu Já sorrimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu Ainda não te disse adeus Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu Já sorrimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu Ainda não te disse adeus Quando dizias que a luz dos teus olhos era eu Já sorrimos e perguntas porquê que não deu Estou cansado de viver num mundo só teu Dá-me um segundo e não te disse adeus Uh oh 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 Não 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 Uh oh ohAgí Como é que tudo muda um tanto E faço tudo no instante Ainda não te diz adeus Ainda não te diz adeus Se o tempo passa e eu percebo que não quero estar sem ti Diz-te um tempo porque Agora juro que me mentes no momento em que disseres Que estás melhor assim Que estás melhor assim Assim longe de mim Que estás melhor assim Quero ter-te aqui comigo Eu já te disse Vamos dar a volta Sei que eu já fui o teu vício Vem, não é preciso Sem certeza então vive agora como se fosse a primeira vez Quando pensaste que te tinha falhado Não deu Tu criticaste por não estar ao teu lado Mas eu sei que não é coisa certa a confiança Sei que com o tempo vais fazer a escolha certa Só penso em cada toca, cada braço Não me esqueço Despartido e virado O meu mundo avesso Sim, eu sei que tu não fizeste por mal Havia uma flor em branca e um ponto final Mas arriscaste e arriscaste tudo aquilo que tens Sem negar que sou eu quem sabe os teus segredos Sem olhar nos meus olhos para não te perderes E se estás melhor assim não ligues tantas vezes Diz-te um tempo para quê? Se o tempo passa eu percebo que não quero estar sem ti Diz-te um tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que lhe disseres Que estás melhor assim Que estás melhor assim Se eu te dissesse tudo aquilo que eu sinto Tudo aquilo que eu fiz Tudo aquilo que eu tento Mas queres espaço não precisas de mim Só precisas de ti Só precisas de tempo Tu és o meu ponto forte Eu sou o teu ponto fraco Eu pôs os pontos nos is Puseste os pontos de parte Não te estou a pressionar Eu sei que nada é para sempre Me desculpa ter pensado que contigo era diferente agora Fica a indiferença Fica só na consciência Que foi nas linhas do teu corpo Que eu escrevi a minha ciência E faz-me procurar nos outros E tens essa tendência Tu incites neste tempo E para a minha paciência Eu espero e desespero Sei que nada aconteça A escrever e a apagar poemas Sei que mereças E lá estás tudo Às voltas na minha cabeça Porque há algo em mim que diz Que não queres que eu te esqueça Diz-te um tempo para quê? Se o tempo passa eu percebo Que não quero estar sem ti Diz-te um tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que lhe disseres Que disseres Que estás melhor assim Que estás melhor assim Sim, sim, longe de mim Que estás melhor assim Cria música ao teu ouvido Sou um homem por trás da palda Susurrando assim baixinha a melodia Faz a falta Eu cresço o ferro no corpo quente Ela já não faz falta Vou-te à lua porque eu sei Que nada paga o astronauta Perdeste-me espaço e tempo Eu tenho tempo e espaço Enviejo-te espaço No tempo Perdeste tempo No espaço Não prometes Comprometes O clima arrefece Aqui dentro Me conduz Sobre-lhe aos dias Permanecem cinzentos Nunca pensei Que tinha amado Era uma missão impossível Mas não me peças Desculpa por tu Vocês estão por dizer Essa mentira Foi então Querida, tu estás horrível E essas lágrimas que escorrem São negras De cor do rímel Eu já nem te sinto longe Fico sempre sem medos Nunca é saber a verdade Toda a gente tem segredos Sinto dos cinco dedos E tudo o cabal em mim Todas as músicas que ouço Parece que falo aqui Umas dizem para agir Outras dizem para deixar Umas dizem para sorrir Outras dizem para chorar Mas é fácil me iludir E isso deixa-me pensar Que é mais fácil fazer-te vir Do que fazer-te voltar Pediste um tempo para quê? Se o tempo passa e eu percebo Que eu não quero estar sem ti Pediste um tempo para quê? Agora jura que eu me des No momento em que disseres Que estás melhor assim Que estás melhor assim Assim hoje é de mim Que estás melhor assim Que estás melhor assim Amém. Sei que às vezes eu não estou do teu lado E não te ligo por estar muito ocupado Tu não mereces eu deixar com esse estado Desculpa não ser esse príncipe encantado Quando não respondo não sei porquê Mas quando sabes que sou teu Mas queres um romance apertado Às vezes é um sufoco Outras vezes fico louco e dizes Não tens razão para te sentir enganado Eu sei que me contas coisas Não contas a mais ninguém Perguntamos ao tempo Quanto tempo o tempo tem E passam horas, dias, horas Sei, está tudo errado Dizes, não vá-se embora Fica mais um bocado Eu fico sempre perto Por mais voltas que dês Mas tu sabes que eu não me pego Depois vens com porquês Imaginas essas histórias Tipo que era uma vez Baby, eu sou a folha em branco Dos romances que lês Às vezes eu não sei o que queres E digo ok Às vezes eu não sei o que faço E tu que estás bem Às vezes fazes o que propósito Eu sei, uma vez eu sou a folha em branco Eu sei, uma vez eu sou a folha em branco Eu não digo a ninguém Às vezes não sei o que queres E digo ok Às vezes não sei o que faço E tu que estás bem Às vezes fazes o que propósito Eu sei, uma vez eu sou a folha em branco Que me queres e preferes Aos outros que tu tens Eu sei Que é difícil quando o clima é propício Controlares esse teu vício Que tens por mim desde o início Eu quero e faço polícia E tu queres um compromisso E eu sou mais de improviso E tu Só queres ficar bem Ficas doida comigo Tens noção de perigo E aqui eu não sei se consigo Dar tudo o que tens Sabes que te quero Embora seja às vezes Eu tento ser sincero Só que tu não me entendes Não tenho culpa Já não sinto que te sentes Só explicas cá em casa Uma vez Não são vezes Às vezes não sei o que queres E digo ok Às vezes não sei o que faço E tu que estás bem Às vezes fazes o que propósito Eu sei, uma vez eu sou a folha em branco Às vezes não sei o que queres E digo ok Às vezes não sei o que faço E tu que estás bem Às vezes fazes o que propósito Eu sei, uma vez eu só penso Eu não digo a ninguém Oh, eu não digo a ninguém Eu sei Sobe que eu não digo a ninguém Agora que eu não digo a ninguém Fica que eu não digo a ninguém Podes fazer o que quiseres Que eu não digo a ninguém Às vezes não sei o que queres E digo ok Às vezes não sei o que faço E tu que estás bem Às vezes fazes o que propósito Eu sei, uma vez eu só penso Eu não digo a ninguém Às vezes não sei o que queres E digo ok Às vezes não sei o que faço E tu que estás bem Às vezes fazes o que propósito Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não, 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 não Eu não digo que não Amém. 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 Diz-me o que é que eu faço, às pepitas de tempo, que deixaste cá em casa, o teu sabor a vento, só no sávio a trovoada, serão águas passadas, ou um sol de boca dura, e ficamos a dançar amor, sozinhos à chuva. É uma questão de tempo, baby nunca fui bom a lidar com sentimentos, e tivemos bons momentos, eu sinto o que tu sentes, de esquecer tudo e deixar que isto me esquente, a tua gireza enxerga, e da cabeça canta, um friozinho na barriga, estou mal habituado, mas tu assentas-me bem, a mal ou bem, está tudo bem, fico a pensar em nós, em como a te chegar, ou em coisas que dizia se ainda estivesse cá. É uma questão de tempo, é uma questão de tempo, diz-me o que é que eu faço, às pepitas de tempo, que deixaste cá em casa, o teu sabor a vento, só no sávio a trovoada, serão águas passadas, ou um sol de boca dura, e ficamos a dançar, sozinhos à chuva. O passado fez de mim contido, mas tu trouxestes lembranças do amor antigo, eu só espero que, não me faças abraçar a solidão, porque olha que eu também fico bem sozinho, baby. É como sempre, a chama acende, e ilumina o caminho para eu ir. Diretamente para o teu rumo, ou se ficas comigo a olhar para a lua, e talvez assim eu me acostume, a sonhar com as mães sem que eu não dormi. Eu te pego e assina, de fazer-te ter abrigo em mim, não me saias de cima, deixa que eu mudo ao pino, vá. Diz-me o que é que eu faço, às pepitas de tempo, que deixaste cá em casa, o teu sabor a vento, só no sávio a trovoada, serão águas passadas, ou um sol de boca dura, E ficamos a dançar, amor, sozinhos à chuva. Estou atuado, mas tu assentas-me bem, nós assentamos bem, senta-te bem, há uma parte minha que ficou tua também, de mais ninguém, já as larguei. E eu contigo, bora, bora, fora, adoras, diz que eu vou lá ter, eu já não espero para demorar, bora agora, não chovemos para ser então, anda, anda aí, que eu estou todo e tu estás todo em tudo aqui, inspira-me e deixa que eu me inspire em ti, não me deixas ir embora. Francesco Meoli, tens Lisboa a ouvir-te neste momento, fala. E o que é que eu faço, às pepitas de tempo, que deixaste cá em casa, o teu sabor a vento, só no sávio a trovoada, Se dão águas pesadas, ou um sol de boca dura, e ficamos a dançar, amor, sozinhos à chuva. Sozinhos à chuva Sozinhos à chuva Sozinhos à chuva Sozinhos à chuva Olê! Amém. Amém. Eu nem sei como começo, fica tão difícil para mim E digo coisas sem nexo, perguntas porque estou assim Eu nem sei explicar, nem vou contar, que tempo para ouvir-te acordar Esse teu jeito inocente, que me faz não te querer largar Foram os teus abraços, o sorriso maroto, o teu corpo desenhado E eu desajeitado, em tu sabe dar troco, fica mais um bocado E se ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá Tu não estás bem quando estás sozinha Eu não percebo se tu estás na minha Mas vá lá, não fiques convencida Só porque és mais gira do que querida E então eu sou um perdido e um achato Às vezes pões de lado mas queres E então eu penso em ti todos os dias Mas não sei se penso mais do que pedes Os teus abraços, o sorriso maroto O teu corpo desenhado E eu desajeitado E tu sem me dar troco Fica mais um bocado Mas ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá Não dá porque se nos teus olhos eu vejo Que tu queres mais de mim eu grito mas tu não vens Nem tens alguém que te provoque, te deseje, te toque Te faço a rir, te espero e te leve no meu hip-hop Quero ter-te por perto, vem ter comigo És tu que escolhes nunca Houve mais ninguém, tens o meu mundo nos teus olhos Nada é incerto e tu és essa vontade De ter, de te querer, de sentir, de escrever e dizer Que és aquilo que eu preciso então Eu sei que valia a pena só não sei Se são os meus abraços que tu sabem é pouco e tu queres o teu espaço Será que isso é passado ou isto é só um jogo para meteres ao teu lado Mas ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá E ela diz que não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Tu, só tu, só tu O que me faz ser eu És tu, só tu E o que me deu És tu, só tu Tu, só tu Só tu E o que me deu E o que me deu Esquece tudo Vem na vibe Liberta a atenção Abre o sorriso Um abraço Me dá a tua mão Só vivemos uma vez Não vivemos sem vão O tempo foi de um berço Até ao caixão Se as rotinas fazem confusão Abre a tua mente É o teu coração E se o que importa É o dinheiro E não a profissão E não faz questão Não, 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 não E não faz questão E não faz questão Não, 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 não A profissão de viver Como a minha alma me pede Minhas medidas na vida Não é o mundo que mede Já fui ao fundo do poço Pra ver que o poço tem fim Tirei a corda do pescoço E fiz um laço pra mim Com esse laço Lacei uma paixão que voava Me apaixonei pela vida E pelo que ela me dava Então voei, viajei Pus o mundo na minha sola E agiro como eu giro O mundo a cada passo Enquanto a vida Rola, rola a bola Ruma a meta Transpiro, sou a teta Inspiro, sou o boleto E sou tudo o que eu quero ser Não paro porque a vida É feito andar de bicicleta E respirar não é preciso É preciso viver Esquece tudo Vem levar e limita a tensão Abre o sorriso Uma abraça Me dá a tua mão Só vivemos uma vez Não vim por ser de vão O tempo voa Dober-se até ao caixão Seja o dia Espeça em confusão Abre a tua mente E se o que importa é o dinheiro E não a perdição Eu não faço questão Não, 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 não Eu não faço questão Não, 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 não Dizem que na China o país é errado Na balelas ninguém tem só praias Minha cidade destas Eu rindo em portuguesa Como eu sinto e confesso Até podia fazer mais guitarras Mas cenas dessas não tem preço Quero ouvir os meus para um esperto E ser certe-me inexperto Fazer da minha vida um pizza Seja o que Deus quiser Living a vida louca Só mais uma ninguém nota Ter os meus palcos Em família tudo bonda Não sou de modas Quero pôr a cena toda a roda E encontrar todos os dias Uma carta nova Está tudo a falar Crise Difícil entrar no pizza Não ponho as culpas Nas culpas Desculpas Me desplejo Esquece tudo Vem levar e liberta a tensão Abre o sorriso Uma abraça Me dá a tua mão Só vivemos uma vez Não vivemos sem vão O tempo voa Pobre-se até abaixão Se as rutinas fazem confusão Abre a tua mente É muita conclusão E se o que bota O dinheiro irá a profissão Eu não faço questão Não, 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 não Eu não faço questão E eu não faço questão Não, 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 não Dizem que é da crise Eu não percebo Mas pronto Um trabalho das 9 às 5 Para pagar as contas São rotinas Não são sinas Não destejas nas tintas Vivo os teus sonhos Sem mentiras Tem delinas Entre linhas Prezes mais do que tens Eu sei que a vida está difícil Ok? Só não percas o sorriso Gasta tempo contigo Guarda tempo A família E guarda tempo Aos amigos Então sai disso Ouviste e pensam um pouco Que a vida é boa e demais Para só viver e pronto Ponto final Não há lições de moral Tenta ser mais tudo por ti Tenta ser especial Esquece tudo Vem na vibe Liberta a atenção Abre o sorriso Um abraço Ou me dá a tua mão Só vivemos uma vez Não vivem sem vão E o tempo voa Doer-se até ao caixão Se as rutinas fazem confusão Abre a tua mente Segundo o teu coração Se o que importa é o dinheiro E não a profissão Eu não faço questão Não, 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 não Eu não faço questão Não, 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 não Eu não faço questão Não, 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 não Eu não faço questão Não, não, não Não, não, não Não, não, não Esquece tudo e vem, não vai Abra um sorriso, um abraço, me dá a tua mão Só vivemos uma vez, não vivem sem pão Que te envolva, trope-se o teu cristão Se as lutinas passam em confusão Abra a tua mente, segue o teu coração Se o que importa é o dinheiro e não a profissão Eu não faço questão Eu não faço questão Não, 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 não Não, 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 não Eu não faço questão 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 Sabes lá O que é que eu tenho passado Eu não sei o que é que te hei de dar Nem te sei Para poder desabafar Mas como sempre Eu não sei o que é que te hei de dar Inventar frases bonitas Mas aprendi uma ontem Só que já me esquece Então olha só Só te quero a ti Eu não sei o que é que tem 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 E sem saber o que é que tem Eu não sei 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 o que tem Eu não sei o que tem Não, 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 não Qual é a tua conversa? Eu sei que tu vens mudar-me a cabeça Pra me pôr nas nuvens, mas é preciso que eu deixe Qual é a tua conversa? Eu sei que tu vens mudar-me a cabeça Pra me pôr nas nuvens, mas é preciso que eu deixe Mas é preciso que eu deixe Eu deixe Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tudo Olha só E aí 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 Vai, lá vai, lá vai Vai, não volta mais Quem estiver a ver, canta aí O que lá vai, lá vai O que lá vai, lá vai E se só vai, não volta mais Diz-me o que é que tem O que é que tem O que lá vai, lá vai O que lá vai, lá vai O que lá vai, lá vai Vai, lá vai E se só vai, não volta mais Diz-me o que é que tem O que lá vai, lá vai Vai, lá vai O que lá vai, lá vai Lá vai E se só vai, não volta mais Diz-me o que é que tem O que lá vai, lá vai O que lá vai, lá vai E se só vai, não volta mais Diz-me o que é que tem Uuuuuh Obrigado.